O simples fato do Pyramid Head estar presente no reino da entidade já desafia a lógica de Silent Hill, já que ele é apenas uma manifestação da culpa de James por matar sua esposa. Agora, a ironia fica mais grossa ainda quando a gente lembra que ele veio pro jogo junto da Cheryl. Pois é, hoje nós vamos discutir todas as ironias por trás do Pyramid Head no Dead by Daylight. Eu não sei se você já percebeu, mas o Pyramid Head faz um enorme sucesso com as mulheres. Aliás, com todas as demográficas. Eu achava que era por conta do seu shape aesthetic, ou mais especificamente, a sua forte comissão de costa, mas existe um motivo ainda mais obscuro. A ironia é que um corpo treinado não é o suficiente, o homem ainda precisa ter uma língua de meio metro. Pois é, dentro do DBD existe um modelo do cabeça de hipotenusa, onde nós podemos ver que a língua dele é rivalizada apenas pelo tentáculo do Nemesis. E aí você se pergunta, por que diabos que ele precisa disso aí, meu Deus? E a resposta é mais simples do que parece. Tudo indica que ela seria usada em uma das versões do seu Mori, como uma referência direta ao seu jogo original. Quando o Pyramid Head agarra os gêmeos e aquela linguinha esquisita fica balançando. Por algum motivo, a Behavior decidiu não usar essa linguinha, talvez por medo de ter alguma conotação sexual, ou talvez não passou a mesma estranheza que passaria em Silent Hill dentro do DBD. E falando em comissão de costas, existe uma pequena polêmica sobre o tamanho da bunda do Pyramid Head no DBD. Pois é, tudo ao redor dele é sexual, mas eu acho que isso faz sentido com o jogo dele, onde tudo ali é meio sexual, a mente do James é pervertida. Enfim, não vamos medir palavras. O bagulho era imenso e chamava atenção. Sim, eu ainda estou falando da bunda do Pyramid Head. Talvez chamava atenção até demais, pois em um dos updates, os jogadores perceberam que os glúteos máximos do hipotenusa head, eles ficaram de tamanho medíocre. Os devs juraram de pé junto que não passava de uma ilusão de ótica, pois eles só cobriram o popozão dele com o novo modelo, botaram um pouquinho de roupa por cima e parece que não tem muita coisa ali embaixo. Mas a ironia por trás disso é que os jogadores fizeram cálculos aritméticos e com direta comparação, eles acharam que a Behavior realmente fez redução de popozão no boneco. Agora, por que eu não sei, né, velho? Por motivos aleatoriamente obscuros que a gente não sabe até hoje. E ainda sobre fatos obscuros, existe uma teoria de que o Pyramid Head, ele seria um dos killers mais fortes do Dead by the Light, baseado puramente na sua gameplay e algumas suposições da sua lore. Como ele consegue evitar de colocar sobreviventes no gancho e ainda por cima, ele pode matá-los sem sacrificá-los para a entidade, então é teorizado de que ele estaria punindo a entidade. Mas a ironia é que em um vídeo do Mint School, ele já refutou essa teoria. A explicação é de que a teoria é fruto de uma lore mal contada do personagem. Dentro da lore do Cabeça de Pirâmide, é dito que ele fez um acordo com a entidade para participar dos trials. Então, já levando isso em conta, não faria muito sentido ele estar punindo ela. Além do fato de que nós sabemos, ou melhor, nós deveríamos saber, que tudo que rende Blood Points dentro do jogo está, sim, alimentando a entidade. Os Blood Points, eles agem como se fosse uma recompensa ou uma espécie de feedback positivo do que fazer para deixá-la contente. É como se você faz uma coisa boa e a entidade te recompensa com Blood Points. E se a gente não quiser levar isso em conta, ainda tem o fato de que o Pirâmide Red, ele só pode mementar o sobrevivente no seu último gancho. O que significa que ele já jogou o jogo da entidade e colocou os sobreviventes ao menos uma vez no gancho. Então não, ele não está sendo um garotinho rebelde desafiando a mamãe entidade. E nem muito menos isso faz dele o killer mais forte do jogo. Pois se for por isso, a Sadako e o Myers conseguem matar os sobreviventes sem nunca nem colocá-los no gancho. Então isso quer dizer que eles são bem mais fortes que ele, seguindo essa teoria. E eu sei que tem muita gente que não suporta Midwitch, o mapa do Piras. Mas a ironia é que ele é uma das melhores adaptações do game. Ele possui dois easter eggs muito legais que são referências diretas aos jogos da franquia. O primeiro easter egg, ele se encontra dentro do banheiro do primeiro andar, onde você consegue encontrar uma moça chorando dentro de uma das cabines. E o segundo easter egg, ele é lá pro segundo andar, dentro do vestiário. Lá não só você pode encontrar um jump scare de um corpo saindo do armário, além de também você encontrar outro armário tremendo e sangrando como se ele estivesse vivo. É bizonho, bicho. Esse último aí, ele é uma referência direta ao primeiro Silent Hill. E além desses dois, ainda tem um easter egg gigante que se você fizer os geradores na ordem certa, você consegue liberar lá embaixo um baú extra. Mas eu não acho que isso é uma referência ao jogo, é só um fato de que tem uns 3 ou 4 easter eggs super legais nesse mapa. Porém, eu temo que os jogadores não ligam muito. E sobre a origem do Cabeça de Pirâmide, originalmente ele foi criado por Masahiro Ito, com o objetivo de ser uma criatura que iria perseguir o personagem principal. Eles queriam criar um monstro que tinha um rosto escondido, algo como a pintura de Son of Man. Nos seus primeiros rascunhos, ele se assemelhava a um homem mascarado. Porém, o Masahiro Ito, ele estava buscando algo um pouquinho mais distante da humanidade. Então, ele se inspirou num desenho que ele tinha feito na faculdade, que era baseado nos carrascos do filme Coração Valente. Ele tem bom gosto, boys. E no fim das contas, ele colocou uma gigante pirâmide na cabeça do assassino e voilá. Agora sim, o monstro transmitia exatamente a mensagem que o criador queria, mas a ironia por trás disso é que ao invés de fazer os jogadores sentirem medo, muitos deles têm tesão inexplicável nesse boneco. Eu nunca vi uma fanbase tão obcecada por um vilão assim, obcecada sexualmente pelo bicho, velho. Ele é um bicho esquisito, mano, mas tá todo mundo com tesão por ele. Existem artes e artes e artes sobre ele em poses sensuais que eu nunca pesquisaria por conta própria. Confia em mim, cara. Pelo amor de Deus. Agora, em relação à gameplay do Primed Head, eu tenho que dizer uma coisa que os fãs talvez não vão gostar muito. Mas a adaptação do Cabecinha de Triângulo, ela foi bem fiel até na gameplay. Aí você se pergunta, por que os fãs não iam gostar de eu dizendo isso? É porque, xablauzinho, no seu jogo original, você poderia evitar o Primed Head facilmente, pois ele era meio que lerdo e ele não ia atrás de você se você não atacasse ele. Por mais que ele fosse bem amedrontador, ele era super lerdão. E dentro do DBD, não é muito diferente. Olha, eu vou dar o meu braço a torcer. Talvez ele não seja exatamente tão fraco quanto eu vivo falando que ele é em todos os meus vídeos. Mas definitivamente se você utilizar o W contra ele, que é aquela gameplay chata de só sair do loop e correr em linha reta. Isso muitas vezes quebra as pernas dele, que é meio lento e sem boa mobilidade. O W funciona muito bem com ele em alguns loops, até que você chegue num loop que é na beira do mapa e aí você não pode evitar ele. Enfim, outra grande ironia é ver o Primed Head, uma figura imortal, imparável, ter que se submeter às vontades da entidade, jogar o joguinho dela, tomar a paletada na fuça e perder um pouquinho aquele sentimento amedrontador que ele tinha na sua obra original. Dito isso, eu vou falar isso em todos os vídeos provavelmente, pois esse é o mal de trazer assassinos icônicos para o DBD. Uma hora ou outra, eles vão ser humilhados por uma fengue. Não tem o que fazer, não tem para onde fugir. Enquanto no jogo original, o James não podia fazer nada contra ele. Dentro do DBD, ele pode fazer o carrasco de gato e sapato. O que faz me questionar se, na realidade, a gente está dentro da mente do Primed Head sendo torturado pelo James e não o contrário. O jogo virou, não é mesmo? E ainda sobre o James, eu queria apontar a teoria de que o verdadeiro assassino dessa DLC não é o Primed Head, mas sim o falecido Jarrell. E pra quem não sabe, ele é uma mistura de cosméticos abominável que tinha um resultado muito engraçado. Porém, eu acho que ele já foi removido do jogo. E ainda sobre teorias, tem uma que fala sobre o significado por trás dos personagens do Silent Hill que eu não queria deixar de fora. A teoria aponta que Mary e o Cabeça de Pirâmide, eles são duas partes diferentes do subconsciente de James. A Maria seria o Id, que representa as vontades e os desejos. E o carrasco seria o Super Ego, que representa a parte moral da sua mente. Que seria uma espécie de internalização de valores da sociedade dentro de James. Então a ironia é que a história do game seria uma espécie de batalha mental do personagem principal sobre o que ele quer, ou o que ele queria, ou o que ele deve, ou deveria ter feito. Segundo a teoria, é claro, eu não entendo nada de psicanálise. Dito isso, nós precisamos voltar ao início. A própria existência do Primed Head dentro do Dead by Daylight é uma ironia imensa. Fãs de Silent Hill, me perdoem se eu obliterar a lore agora, mas até onde eu sei, a cidade principal do jogo, que eu acho que é Maine, Silent Hill, ela consegue manifestar construções da mente das pessoas. E no caso de James Sunderland, ele tinha tanta culpa em sua cabeça, que ele meio que suprimiu a memória de ter matado a sua esposa. E dentro de Silent Hill, esse sentimento de culpa e tormento, ele meio que deu origem ao carrasco Cabeça de Pirâmide. Mas é aí que vem a minha pergunta, se a cidade de Silent Hill, ela tem o poder de manifestar essas criaturas, será que é possível levar essas criaturas de um lugar para o outro, ou será que o DBD fere diretamente a lore do Silent Hill? Ou meio que foda-se, é só uma collab e ninguém deve levar tão a sério isso aí. Pois é, essa é a ironia por trás de tudo, levar a sério a lore de um jogo. E mesmo que seja possível o Primed Head desistir fora de Silent Hill, pois a entidade é meio que overpowered, ainda há uma grande ironia no fato dele ter vindo junto com a Cheryl, não com o James, que teve relação direta com a sua criação. Abre parênteses aí, existem outros Primed Head, então talvez eu esteja falando merda. Pois é, eu não quero ser mais cretino do que necessário. Não só o James veio depois como skin lendária, como também é meio compreensível o Abheville querer trazer logo os personagens mais icônicos da franquia. Pois é, depois de tanta ironia, humor fraco e teorias mirabolantes, você não tem escolha a não ser ver o próximo vídeo sobre a ironia por trás do mais. Como você pode ver na sua tela agora, beba sua água como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.